A maior rede de óticas do Brasil, óticas Diniz. Pra fazer você feliz, é mês de aniversário das óticas Diniz e você ganha. Aqui é um espetáculo, aqui você ganha mesmo. Pra você ter uma ideia, lentes monofocais de 0 a 4 gaussos esféricos, só R$ 19,90. Olha, os bifocais, por apenas R$ 49,90. Agora, se você precisa de lentes multifocais, muito fácil, preço muito bom. Lá embaixo, pra você vir comprar nas óticas Diniz, R$ 59,90. Tem a facilidade pra você pagar no cartão em até 10 vezes sem juros. Aproveita. Na nossa região, tem sempre uma ótica Diniz bem pertinho de você. Araçatuba, na Praça do Rio Barbosa, em Birigui, no centro, São José do Rio Preto, Votoporanga, Verdandópolis e muito mais. Vem pra cá. Promoção é aqui.